Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, então, pelo Centro de Educação à Distância da Universidade Brasília, na plataforma webconferência RNP, Rede Nacional de... Enfim, vamos dar início aqui à sessão de defesa de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura do Instituto de Letras do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. E temos aqui, compondo a banca, a professora Helena Brugioni, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite para participar desta banca. Contamos também, mais uma vez, com a participação do professor Rogério Max Canedo Silva, da Universidade Federal de Goiás. Inclusive, o Tiesli fez o TCC, o trabalho de conclusão de curso, com o Rogério, na Universidade Federal de Goiás, e está agora aqui apresentando o seu trabalho de mestrado. O título do trabalho... Também agradeço muito, mais uma vez, a participação do Rogério Canedo aqui nesta banca. O título do trabalho do Tiesli Toledo do Nascimento é Voltamos Outra Vez ao Passado, Figurações Literárias de Práticas Medicinais na Narrativa de Mia Couto. Então, a praxe, nós temos em torno de 15 a 20 minutos para o Tiesli fazer a apresentação do seu trabalho. Depois, temos um tempo para a professora Helena Brugioni fazer as suas considerações em torno do trabalho, cerca de... A praxe é mais ou menos uns 30 minutos. Aí o Tiesli responde, conversa com a professora Helena. Depois é a vez do professor Rogério Canedo também para fazer as suas considerações em torno de 30 minutos. Mais as respostas do Tiesli. Depois vamos para uma sala secreta, virtual secreta, para a deliberação. E depois retornamos para esta sala aqui, que conta com algumas pessoas... Eu tenho algumas pessoas aqui assistindo à defesa do Tiesli. E, com isso, nós podemos dar início aqui... Enfim, depois da sessão secreta, né? Proclamamos os resultados e abemos papa e fumacinho para ficar no clima de Roma, do Vaticano, a Helena, uma italiana. Então, fica tudo... Enfim, vamos ao que interessa aqui, que é a apresentação do trabalho e depois as considerações da professora Helena. É isso. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela presença, pela leitura, pelo bom humor, pela disposição de estar aqui conosco nesta tarde para a gente conversar sobre a minha culta e sobre a obra da minha culta. Avante aí, Tiesli, por favor. Obrigado, professor. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos. Boa tarde a todos, uma boa tarde a todas e todos aqui presentes. Quero agradecer a presença do público presente, quero agradecer, em especial, ao professor doutor Rogério Canedo, à professora doutora Helena Brutione, ao professor doutor Juan Pedro Rojas, por terem aceitado o convite para compor essa banca de mestrado. Eu, hoje, quero apresentar a minha dissertação de mestrado para vocês, cujo título é, como já mencionado pelo professor, Voltamos outra vez ao passado. Figurações literárias de práticas medicinais na narrativa de Mia Couto. Trabalho este que está sobre a orientação do professor doutor Edivaldo Alparecido Bergo. Comentando aqui como, rapidamente, como vai ser a estrutura aqui da minha apresentação, eu estou me guiando por um roteiro, então, nos momentos que eu não estiver olhando diretamente para a tela, é por essa razão. Citando aqui a estrutura, especificamente, da minha apresentação, em um primeiro momento eu vou passar de forma bem sintética, bem rápida, pela biografia de Mia Couto. Vou apresentar o mapa ali da região africana, onde Moçambique está inserido, que é a terra natal, do escritor, não é? O mapa de Moçambique também. E aí eu chego na minha apresentação, na apresentação de fato da minha dissertação. Bem, Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto, o seu pseudônimo, não é? Nascido em Beira, cidade costeira de Moçambique, capital de Sofala. Mia Couto, ele é biólogo, escritor, dentre suas atividades principais. Sobre a sua formação, ele tem um curso incompleto em medicina, durante sua juventude, ele, depois, ele envereda pelo jornalismo. Logo após, também, ele tem o curso de Moçambique, na luta pela independência do país, colonizado por Portugal. Então, aqui a gente acaba tendo uma visão geral de que é um escritor que não tem uma formação voltada especificamente para a literatura. Ele é dono de uma intensa produção literária de 1983, onde ele lançou seu primeiro livro até agora. Ele é dono de dezenas de livros publicados, entre poesias, crônicas, romances. Então, ele é um autor de versatilidade, de uma versatilidade muito grande, uma versatilidade literária. Um autor que não se restringe às fronteiras dos gêneros literários. Aqui, nesse slide, eu trago, como eu mencionado, que é o mapa do continente africano, com suas divisões políticas, onde eu chamo atenção aqui para a região da África Austral, ou meridional, depende da denominação do mapa. Chamo atenção aqui para Moçambique, onde está inserido aqui, ao Índico, não é? E destaco que essa região aqui do continente é uma região rica em minérios, petróleo, gás natural, o que vai acabar atraindo a cubiça de grandes potências, caracterizando uma extração de riquezas contemporânea, ou, numa perspectiva histórica, o que pode ser debatido, de uma contínua exploração do continente, né? Só rapidamente explicando, eu trago esses mapas, porque é importante, acho importante a gente se situar no continente, né? Onde está Moçambique localizado. Aqui é o mapa do país, não é? Com suas províncias e as suas capitais. Como eu mencionado, o país é voltado ao Índico, não é? No país, a gente tem alguns problemas, né? Sérios problemas sociopolíticos, socioeconômicos, alguns relacionados justamente, como mencionado, à extração de riquezas, né? Principalmente ali na região de Cabo Delgado, a extração de gás natural, o que vai implicar em alguns conflitos ali na região. Mas, no geral, eu trago essas questões de forma bem sintética, e só para a gente ter uma noção, aliás, eu enxergo isso, de alguma maneira, essas questões diluídas na literatura do Mia Couto, não é? Aqui eu chego no meu trabalho, no meu objetivo e na minha problematização. Em um primeiro momento, o objetivo é observar o enfoque narrativo que evidencia os processos hegemônicos que ameaçam a conservação dos saberes africanos. Esses processos hegemônicos, eu enxergo que eles são observados a partir de uma nação que, conquistada a sua independência de Portugal em 25 de junho de 75, 1975, se constrói voltada para o Ocidente, ignorando a sua identidade e estigmatizando a sua própria cultura. A problematização, ela se dá a partir de contos e romance, daqui a pouco eu vou mostrar, são cinco contos e um romance. Essa problematização se dá a partir de questões socioculturais por intermédio da medicina ocidental e tradicional praticadas em Moçambique. Uma dessas implicações que eu abordo no trabalho são distintas concepções sobre a saúde e a doença em Moçambique. Aqui, na minha metodologia de pesquisa, nesse slide, a minha metodologia é de abordagem integrativa, não é? Como mencionado, são cinco contos e um romance, então eles estão aqui destrinchados, organizados em ordem cronológica de lançamento, de seu primeiro lançamento, não é? Está em ordem tanto no meu trabalho quanto aqui. Eles são, respectivamente, o Ex-Futuro Padre e Sua Pré-Viúva, publicado em Cada Homem é uma Raça, o Adeus da Sombra em Histórias Abençonhadas, Falas do Velho Tuga e O Derradeiro Eclipse, Encontros do Nascer da Terra, o Mendigo Sexta-feira Jogando no Mundial, publicado em O Fio das Missangas, então esses quatro aqui são o corpus, parte do corpus que são os romances, onde os meus, aliás, desculpa, onde os meus contos estão publicados, são os livros de contos, e aqui, finalmente, é o único romance que compõe o meu corpus, intitulado Venenos de Deus, Remédios do Diabo, uma obra publicada em 2008, então, e esse corpus aqui, ele vai de 1990, onde é publicado o Cada Homem é uma Raça, até 2008, então, algo que eu abordo no meu trabalho é sobre o projeto literário de Mia Couto, porque aqui são, apesar de não estar trabalhando com todos os, a integralidade dessas primeiras quatro obras, são quase duas décadas aí, 18 anos especificamente de literatura do Mia Couto, em contos e romance. Em uma perspectiva inicial do trabalho, isso, lá no princípio mesmo, apresenta uma leitura crítica do Venenos de Deus, Remédios do Diabo, uma temática, eu observo que esse romance, e a gente conversa, né, eu com o meu orientador, que a gente enxerga que esse trabalho, ele possibilita um estudo específico, né, esse romance, ele possibilita um estudo das temáticas das práticas medicinais ocidentais e tradicionais em Moçambique, a partir da ficcionalização desse tema, e aí foi discutido que para ganhar corpo, seria interessante fazer uma leitura da quantística do Mia Couto e uma seleção dos contos relacionados à temática da pesquisa, não é? Então, a partir daí, eu tenho a estruturação do meu corpus. Aqui, nesse próprio slide, eu tenho a estrutura da minha pesquisa, tem muita estrutura clássica, padrão, encontrado aí nas dissertações e teses, nos repositórios das bibliotecas, dividido em introdução, capítulos um, dois, três, e as suas demais partes, né, as sessões, as considerações finais, referências bibliográficas. Aqui, sobre a minha introdução, eu abordo inicialmente um panorama geral, né, sobre a relação entre literatura e história, que é a perspectiva que guia todo o meu trabalho. eu observo que os contos e o romance, eles refletem um desequilíbrio do espaço tradicional moçambicano a partir do encontro histórico entre europeus e africanos, onde vai acabar derivando em conflitos socioculturais que se estendem até a contemporaneidade. Eu observo no corpus também que ele é ambientado em espaços urbanos e rurais, onde minha cota encontra nas periferias da nação, não é, vozes marginalizadas que refletem uma confluência de saberes e de trânsitos culturais que devem ser valorizados. Numa posição crítica a um conhecimento eurocêntrico que, em seu cientificismo, desconhece outras formas do saber. no caso, a africana, a moçambicana especificamente. Eu, também, numa perspectiva inicial, na introdutória, eu abordo as diferenças entre essas medicinas, entre a medicina ocidental e tradicional, onde eu observo que a lógica, onde a primeira, a medicina tradicional, eu observo que ela é permeada de uma lógica de um cientificismo racional, onde, se existem doenças, essas doenças são, elas têm causas objetivas, a tradicional, por outro lado, se existe uma doença, ela é fruto de algum desequilíbrio entre a relação ancestral, tradicional, entre homem, natureza e sociedade. Eu enxergo, também, que, eu enxergo diferentes concepções entre saúde e doença, e, para isso, eu vou buscar apoio, é uma das bibliografias sobre esse tema que eu me, uma das, dos textos que eu me ancoro, é no livro da Alcinda Rounuana, intitulado Espíritos Vivos, Tradições Modernas. Aqui no primeiro capítulo, ainda naquela, né, lembrando aí da relação entre ficção e história, entre vivido e imaginado, eu vou problematizar a questão da nação Moçambique, que se concretizou com um projeto político contraditório, uma nação independente, mas que tinha um ocidente como perspectiva, ignorando a sua identidade africana, as suas identidades, melhor dizendo, africanas, congregadas em seu território, em sua delimitação geográfica. Na sessão primeira, na 1.1, eu abordo a questão da oralidade enquanto elemento cultural importante em Moçambique, em África como um todo, um elemento que foi inferiorizado pela, inferiorizada pela imposição da escrita como um dos elementos, né, da imposição colonial portuguesa. Na sessão 1.2, eu abordo a questão de, o início de uma literatura em Moçambique, que questiona um projeto autoritário de sociedade. Na sessão 1.3, eu já entro ali na, em minha cota, em sua literatura, abordando contos e romances do escritor, que inserido no sistema literário, problematiza a formação da nação moçambicana e sua relação com os problemas socioculturais da contemporaneidade. No segundo capítulo, eu abordo a análise dos contos, né, que eu mencionei, observo que eles são ambientados em espaços ficcionais periféricos de um progresso iminente que ameaça a lógica e a ordem tradicional. Observo que ele, que isso se reflete em personagens doentes e com crises existenciais relacionadas às guerras, à miséria, à corrupção, à violência, a história fazendo presença. Isso vai ser refletido em personagens que buscam apoio para a resolução de seus problemas, das suas enfermidades, nas práticas tradicionais de cura, no curandeirismo, em seus rituais, na feitiçaria, etc. Ou nas duas medicinas, se não na tradicional, na ocidental. Tendo em vista que os moçambicanos no âmbito social também buscam ajuda nesses dois ambientes medicinais distintos, de concepções distintas. No meu primeiro capítulo, no meu terceiro capítulo, eu vou abordar a análise do romance, do Veneno de Deus, Remédio do Diabo, diferente dos contos, eu observo, diferente dos contos, onde eu observo que há uma presença do curandeiro, do médico tradicional, não é? Africano. No romance, eu observo que há a presença de um médico ocidental, não é? Um médico europeu, um médico português, que vai a uma fila ficcional africana, a uma fila ficcional moçambicana, para estar de uma epidemia. e, a partir disso, o seu conhecimento se torna limitado, porque o seu, a sua lógica, a sua ciência, não é? O seu conhecimento científico e medicina não consegue lidar com uma realidade onde há crença, onde os espíritos fazem parte do cotidiano, onde humanos se tornem animais e outras crenças tradicionais. A trama, ela trata de personagens com problemas profundos, pois suas enfermidades se relacionam com um passado não cicatrizado, então, novamente, a história se faz presente, ela, fatos como a escravidão, o colonialismo, as guerras de independência civil, vão ser, aparecem como problemática das enfermidades, como um problema que, melhor dizendo, como um problema que complexifica, não é? As doenças e as crises existenciais desses personagens do romance. Então, a história no corpus aparece sempre, eu enxergo que aparece sempre como um complexificador. Nas considerações finais, aqui neste próximo slide, já encaminhando para o fim, são alguns dos pontos que eu abordo, não é? Nas minhas considerações finais. Tendo em vista, eu observo que, tendo em vista as contradições da nação moçambicana, esses contos e o romance que eu trabalho, eles apontam para um futuro mais promissor naquele país da África Austral, lembrando lá do mapa, observo também, concluo, não é? Melhor dizendo, que o meu corpus, os contos e o romance, eles alertam para uma redefinição, uma reinvenção dos modelos de gestão que valorizem as diferenças, que valorizem as diferenças e a importância do conhecimento tradicional em prol de um futuro que integre verdadeiramente os distintos conhecimentos existentes no país. Aqui, por fim, eu abordo, compartilho uma epígrafe, um trecho, melhor dizendo, de Pensar Tempos, o livro de crônicas do Minha Couto, que eu abordo na dissertação, um dos trechos que eu coloco como epígrafe na minha dissertação, eu compartilho aqui com vocês, porque eu considero que é uma síntese do meu trabalho e são palavras do próprio Minha Couto. Então, o trecho é o seguinte, é assim, repartidos e não divididos que todos nós aqui nos apresentamos. Não há nenhum de nós que seja cidadão de uma só nação. Repartimos-nos por universos vários. Somos cidadãos da oralidade, mas também da escrita. Somos urbanos e rurais. Somos da nação da tradição e da modernidade. E é assim que terá que ser. Partilharmos mundos diversos sem que nenhum desses universos conquiste hegemonia sobre os outros. Aqui são uma parte da minha bibliografia, não é? E algumas é uma parte da minha bibliografia e algumas delas, elas, né, na verdade, eu uso para me basear aqui nessa pequena exposição aqui oral. é isso. Obrigado. Muito obrigado, Tietze, pela sua exposição inicial. Uma boa escolha de uma epígrafe até para fechar a exposição. E passo a palavra agora à professora Helena Brugioni da Unicamp para fazer as suas considerações e agradecendo mais uma vez pela presença aqui conosco. Muito obrigada, Edvaldo. Eu peço só licença um segundo para encostar um pouco mais a minha janela porque acho que está entrando muito barulho. Só um segundo. acho que assim dá para ouvir melhor. É, mas acho que não estava interferindo não, Helena. Não, porque para mim está havendo um barulho incrível dessa obra gigantesca que tenho ao lado de casa, gente. Bom, então, boa tarde a todos e a todas e eu quero antes de mais nada agradecer muito ao Edvaldo pelo convite que muito me honra e é uma alegria poder estar aqui hoje. Portanto, muito obrigada, Edvaldo. E saudar, obviamente, o meu colega Rogério e o candidato Tesli que hoje defende o seu mestrado. Quero também saudar o público que está aqui, que vejo que é bastante numeroso, então tem muitos fãs, Tesli. e gostaria de começar dizendo, parabenizando o candidato Tesli e o Edvaldo porque acho, em primeiro lugar, que há uma ideia na sua tese que é uma ideia de grande originalidade e isso numa área que um pouco tem a tendência à repetição, ou seja, um dos temas trabalhados muitas vezes acabam se repetindo bastante. Achei a ideia dessa abordagem, de individuar esse tema muito interessante, muito original e muito bem conseguida. Ou seja, eu aqui me ligo um pouco à segunda parte daquilo que seria o meu elogio ao seu trabalho que é a escolha do corpus que você apresentou também aqui na sua apresentação que me pareceu muito bem escolhido, muito bem articulado dentro daquilo que é também a trajetória do Miyakoto, não é? O Miyakoto é um escritor que escreve muito, produziu muito, tem uma longa carreira e tem fases diferentes da sua escrita também. Podemos, não é? Quem estuda o autor sabe como é que a escrita do Miyakoto também tem vindo a se transformar, a se modificar também ao longo dos anos. O fato que você privilegiou o conto, eu acho isso um aspecto muito importante, porque no meu entender e naquilo de outros especialistas, inclusive o seu orientador, eu acho que o Miyakoto é um grandíssimo contista, ou seja, a estética e a poética do Miyakoto aparece com maior saliência, com maior intensidade exatamente no conto. E, como não podia deixar de ser o romance, um romance que parece justamente escolhido ao dedo, a dedo, não é? Que é o romance Venenos de Deus, Hermédios de Diabo, que é realmente um romance que para o seu tema se adequa muito bem e se torna uma escolha bastante exemplar dentro da sua reflexão. Portanto, é muito louvável no trabalho numa dissertação de mestrado esse tipo de qualidades, não é? E há uma última que também me impressionou bastante, eu acho que é preciso colocá-la, e que é o seu diálogo com uma bibliografia específica produzida diretamente e a partir de Moçambique, da realidade moçambicana, por autores e autoras que são autores de referência, não é? Nesse campo de estudo. E isso também eu quero salientar que é uma característica que não é banal na maioria dos trabalhos, especialmente sobre autores africanos. Temos muitas vezes a tendência em utilizar o autor como objeto de estudo e toda a bibliografia para o analisar, vamos buscá-la a contextos não necessariamente pertinentes ou inerentes aonde esse trabalho foi produzido. Então, todo o diálogo que você faz com a questão do nacionalismo, os trabalhos da Asinda da Uana, da Maria Paula Menezes, enfim, eu acho muito importante e considero realmente como uma mais-valia e uma qualidade bastante valiosa do seu trabalho. Dito isso, eu quero deixar claro que trata-se de um trabalho de excelente qualidade do meu ponto de vista, sobretudo por se tratar de uma dissertação de mestrado, não é? E, portanto, as observações e os comentários que eu irei fazer nessa minha arguição, que pode ser um diálogo, você se sentir mais à vontade de querer me responder logo, se quer deixar tudo no fim, como você preferir, são no sentido realmente de desafiar um pouco você a repensar algumas das passagens que me pareceram um pouco mais, um pouco menos conseguidas, talvez, quero usar essa palavra, um pouco mais ambíguas do ponto de vista talvez conceitual, historiográfico, etc., no sentido de um aprimoramento naquilo que será a sua próxima etapa acadêmica, claramente. Então, isso é no sentido realmente daquilo que é a partilha, que tem que ser a partilha, o diálogo em contexto acadêmico, algo de produtivo e relacionado com o horizonte futuro. e começo dizendo que a análise dos textos que você faz, ou seja, a parte da tese em que você trabalha o corpo a corpo com os textos literários, eu considero a melhor parte da sua dissertação. É a parte da dissertação em que aparece com mais evidência aquilo que é a sua ideia e também como você evidencia aquelas que são as posições do Miyakoto acerca dessa necessidade de universos que se entendam um com o outro e, portanto, não no sentido de uma divisão de mundos, não no sentido de uma dicotomia. Ao mesmo tempo, isso está muito bem estruturado na análise do texto, aparece um pouco menos bem conseguido na parte de contextualização, que você faz. E o que é que eu quero dizer com isso? Existem algumas passagens desse, sobretudo nesse primeiro capítulo, em que você fala da questão da imaginação, da construção nacional a nível literário, do nacionalismo literário em contraponto com o nacionalismo político, em que, em alguns momentos, me parece que há uma certa tensão dicotômica entre as categorias que você utiliza. Dou-lhe um exemplo, a questão do conhecimento tradicional versus conhecimento ocidental, não é? Às vezes, esses termos me parecem que não são postos em tensão, mas são postos em oposição, e isso talvez não seja muito produtivo pelo tipo de trabalho que você apresenta, porque me parece que a ideia do Miyakoto é exatamente contrária, não é? Aquela de mostrar como realmente esses conhecimentos são capazes de se complementar. e, nesse sentido, me pareceu peculiar o uso da palavra conservação ou aspectos tradicionais conservados, que é algo que você mencionou também na sua apresentação. Eu entendo o que é que você quer dizer, mas não podemos fugir aquilo que a nível semântico e a nível conceitual o uso da palavra conservar nos transmite, não é? Será que os saberes tradicionais podem ser conservados? Ou seja, será que eles não se transformam também no bojo das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que importam no Moçambique? Você cita muito bem, trabalha muito bem o estudo da Alcindon Wana, que mostra exatamente como esses conhecimentos também são conhecimentos modernos, não é? Ou seja, como são conhecimentos que são produzidos dentro de uma lógica da modernidade. E, portanto, nesse sentido, o meu conselho naquilo que seria o artigo que vai sair dessa dissertação, enfim, repensar um pouco essas passagens que, por exemplo, se encontram na página 10, onde você deixa entender um pouco essas questões, e que, inevitavelmente, eu acho, um pouco por força do argumento, se repercutem também na sua reflexão sobre a questão da nação moçambicana, ou melhor, da nação africana versus uma nação ocidental ou europeia, não é? E ali, talvez, o cortocircuito conceitual é ainda maior, porque nós estamos trabalhando com um conceito de nação que é um conceito fundamentalmente pensado a partir daquelas que foram os nacionalismos que ocorreram no âmbito do romantismo naquilo que é o coração da Europa, uma Europa muito restrita, Alemanha, França, nesse sentido, até Itália fica um pouco longe, porque a nação italiana é uma nação relativamente jovem, não é? A Itália se constrói como nação em 1864, então, enfim, comparativamente com outras nações e nacionalismos europeus. Então, por exemplo, na página 21, quando você apresenta aquela reflexão sobre a questão da nacionalidade e como é que é essa... Da nação, desculpe, não da nacionalidade, como essa categoria é contestada no âmbito dos estudos africanos, enfim, por não se adequar, não é? É o segundo parágrafo, o início do processo que delineia a formação da nação moçabicana é histórico, bem como o estabelecimento de uma cultura nacional advinda de uma realidade social detentora de identidades diversas. A polêmica sobre o tema, entretanto, parte da divergência no próprio campo dos estudos africanos, onde não há consenso quanto ao momento exato em que ela se inicia, existindo diversos argumentos, cada qual com seus pressupostos históricos, de que a origem da nação em Moçambique é especificamente africana. Aqui você mobiliza um conjunto de questões, Tessli, que realmente dariam quase a uma tese, não é? a origem da questão da nação e do nacionalismo, talvez uma certa sobreposição ou ambiguidade entre nação e Estado, não é? Porque às vezes nós temos uma tendência a utilizar esses dois termos como sinônimos. A ideia de uma territorialidade soberana, no caso do continente africano, nós sabemos que em Moçambique, naquilo que seria o imediato período pré-colonial, me refiro ao século XIX e depois no século XX, nós tínhamos uma estrutura territorial organizada em impérios, em reinados, em territórios. Porventura, não tínhamos uma nação nos moldes que nós imaginamos hoje a nação e pensamos a nação em outros lugares. Mas poderíamos dizer que poderíamos ter organizações muito próximas àquilo que seria um Estado, não é? Porque, na verdade, nós sabemos que o reino de Gaza era um reino que funcionava dentro dos seus moldes, com a sua territorialidade, o seu funcionamento, etc. Então, nessa parte, também, a minha sugestão seria um pouco aprimorar essa questão e talvez ir buscar alguma reflexão que tem vindo a ser definida como pós-colonial, mas, enfim, eu nem acho que isso muito possam vir ao propósito nesse momento, sobre a questão da nação pós-colonial num sentido cronológico, ou seja, o que acontece às nações que nascem a partir de um passado colonial. E eu aqui me refiro a textos já antigos, que eu tenho a certeza que você conhece e leou porque conhece o seu orientador, não é? Mas, enfim, a ideia de nacionalidade, de disseminação, por exemplo, elaborada pelo Homem e Baba, a nação como narrativa, a invenção da tradição e das nações do Ranger, enfim, uma série de textos chaves que às vezes até como nota ou como referência eu acredito que possam ser úteis para mostrar o que você realmente quer dizer, que é essa tensão entre construções e entre territorialidades imaginárias e políticas preexistentes e advindas do período colonial, não é? Então, é essa interpretação que eu faço dessa parte da sua da sua reflexão. Você vai muito bem depois nessa parte buscar uma bibliografia que é uma bibliografia muito útil, não é? A reflexão desenvolvida, por exemplo, por Zamparone, por Michel Caen, e que de certo modo os autores que você traz para a sua bibliografia desfazem e desmentem algumas das ideias um pouco cristalizadas que você deixa subentendidas nessa parte, não é? aqui, por exemplo, temos a questão que você coloca muito bem, que é só a partir do século XX que o Império Português ocupa formalmente o território moçambicano. Então, quando falamos de colonialismo formal, de ocupação colonial, como dizem os historiadores sobre o território moçambicano, nós nos estamos referindo ao século XX, obviamente, não é? A questão do ato colonial, a lei do indigenato, e por aí fora, coisas que você traz muito bem, evidencia muito bem no seu trabalho. No entanto, em algumas passagens, você vai buscar os cinco séculos de colonização portuguesa em Moçambique. E eu entendo o que é que você quer dizer com isso, mas a gente sabe que essas afirmações são, para além de altamente imprecisas, são inverídicas, ou seja, Portugal fala-se nos termos da historiografia sobre o Moçambique, não é? De presença portuguesa. Uma presença, inclusive, até o século XIX, final do século XIX, começo do século XX, uma presença muito precária. Nós temos relatos, por exemplo, dos viajantes do Império Britânico que chegam aos territórios supostamente ocupados pelos portugueses e se queixam da capriolização dos portugueses, de como o português é um colonizador descuidado, é um colonizador, aquele famoso texto, por exemplo, do Boa Ventura de Sousa Santos, o famoso próspero calibanizado, um texto que, confesso, não partilho muito a nível das conclusões a que o Boa Ventura de Sousa Santos chega, mas que, de alguma forma, mostra como o establishment, o aparato estadual colonial português é algo muito precário, tanto é que não podemos falar realmente de ocupação colonial até não chegarmos ao século XX. Isso tem a ver com a implementação daquilo que é o Estado colonial, o Estado colonial no sentido de aparato estadual, funcionários, povoamentos, colonatos, enfim, tudo aquilo que isso implica, não é? Então, talvez, nesse sentido, valha a pena dar uma revisada em algumas passagens e, talvez, resolver, de alguma forma, aqueles momentos em que você, por exemplo, vai buscar o básico da gama, não é? Eu entendo o que você quer dizer. Tudo se inicia ali, mas lá no meio tem muitas coisas que acontecem, não é? E que são fundamentais para o tipo de reflexão que você quer fazer, ou seja, como é que esse embate entre presença portuguesa e culturas autóctones e já presentes no território se dá, não é? Então, nisso, precisamos realmente ter algum cuidado e não reproduzir aquela ideologia dos cinco séculos de colonização, que é algo que nem os portugueses acreditam mais, acho eu, não é? Enfim, depois de tanta pesquisa historiológica, gráfica nesse sentido. Isso seria um aspecto. Depois, há um segundo aspecto que eu gostaria de salientar, que é que tem a ver com uma crítica, a meu ver, muito legítima e muito bem fundamentada que você faz ao nacionalismo frelimista, não é? A frelimo, e, portanto, a como o partido do prelimo, que conquista a independência de Moçambique, projeta, no sentido mesmo material, uma ideia de nação e de nacionalidade no território moçambicano. E aqui você tem toda a razão, não é? mostrar como existem paradigmas e hegemonias que são de matriz maioritariamente ocidentais, não é? Toda a questão da construção nacional, inclusive o célebre mote samoriano que você não colocou na sua tese, que é aquilo de matar a tribo para nascer a nação, não é? Que é algo bastante emblemático, não é? dos primeiros anos do Moçambique independente, mas também há aqui uma questão que eu lhe sugiro como, assim, como sugestão, como desafio, que é também tentar observar como o discurso nacionalista da maioria dos partidos que conquistam a independência tem também a ver com a exploração das identidades étnicas e tradicionais feitas pelo colonialismo. Nós não podemos esquecer que o colonialismo europeu e a África têm habilmente explorado essas diferenças, por exemplo, em termos étnicos, em termos linguísticos, em termos daquilo que seriam as chamadas identidades tradicionais. Há um belíssimo estudo do Mamou Mandani sobre a questão, por exemplo, do Ruanda e de como os britânicos e os franceses inventaram essa diferença étnica que resultou depois no genocídio do Ruanda, a invenção de uma diferença, através da exploração daquelas que são as identidades tradicionais. O Mamou Mandani fala daquilo que é o direito costumeiro, do customary law, as leis costumeiras, que seriam as leis tradicionais fundamentalmente. Então, nesse sentido, eu não quero que você pense num desconto a ser dado a Frelimo, nesse sentido de discurso um pouco apagador das diferenças, mas que também coloque em diálogo o discurso nacionalista com aquilo que é o contexto material de exploração de diferenças étnico-raciais, também feito a partir daquilo que é a última fase do colonialismo em Moçambique, o chamado colonialismo tardio, que é aquilo que produz as diferenças, produz o outro, o indiano, o colono, o assimilado, enfim, toda uma série de alteridades que são produzidas no bojo das relações coloniais. E aqui a sugestão, você utiliza muito o trabalho de Michel Cahen, que é, sem dúvida, um importantíssimo e prestigiado historiador e especialista de Moçambique, mas nós sabemos que o Michel Cahen apresenta uma leitura particularmente crítica para com a própria Frelimo. então, talvez fosse interessante para que a crítica seja ainda mais substantiva, ir buscar também outros especialistas que se têm dedicado a essa questão, só para não parecer uma visão demasiado marcada por uma certa orientação política, uma certa também visão daquilo que é a independência em Moçambique. Então, eu não sei quanto tempo ainda tenho, Edvaldo, portanto, você vai ter que me... Eu esqueci de marcar, mas eu acho que você já, acho que você falou uns... 23 minutos, eu acho que... Tem uma marcação aqui ao lado da tela? Isso, isso dos italianos que falam muito é terrível. bom, então, eu vou tentar fazer só... Helena, fica à vontade, mais uns 10 minutos se você quiser. Não, tranquilo, eu não quero ocupar, até porque eu quero que o Téser tenha a oportunidade de falar, então, eu vou me concentrar sobre mais uma última questão, não é? Que tem a ver sempre com essa contextualização que eu acho fundamental, mas que também é uma tarefa bastante difícil, não é? Esse movimento de se tentar contextualizar em termos históricos e sociais e culturais aquilo que é a sua proposta. E isso tem a ver um pouco com a questão da literatura moçambicana, não é? Quando você começa a entrar um pouco mais no detalhe, digamos assim, da questão do começo da literatura moçambicana, não é? E da sua relação com aquilo que seria o paradigma ocidental ou, de alguma forma, o paradigma europeu, em que, de certo modo, deixa entender que a literatura moçambicana começaria ou coincidiria com a independência de Moçambique. Isso aparece em algumas partes desse capítulo da sua dissertação, e, a partir da questão literatura, história e sociedade em Moçambique, não é? Nessa parte em que você adentra um pouco mais na questão do sistema literário. E isso é algo que precisamos, de algum modo, eu acho, ajustar. No sentido que nós sabemos que a literatura moçambicana começa muito antes a existência de um Moçambique, país independente. Nós temos um movimento de reivindicação, de legitimidade, de soberania, feito na poesia em Moçambique, sobretudo, não é? Mas também no conto e no romance, que vem muito mais cedo do que em 1975. Então, nesse sentido, é importante, me parece, mostrar esse desajuste que temos entre uma construção política nacional e, realmente, o fato da literatura moçambicana existir muito mais cedo do que a sua própria nação. É isso, fundamentalmente, aquilo que o Francisco Noa mostra no seu estudo, Império Mitomiopia. É esse também o movimento que muitos escritores de outras literaturas, inclusive as de língua portuguesa, fazem, não é? Não é a nação que traz a definição do mundo literário, do sistema literário. Claro que você vai buscar no sistema do Antônio Cândido, não é? A sua definição de literatura moçambicana. E isso também pode ser algo que pode ter contribuído para criar esse equívoco, não é? A questão das manifestações, por exemplo. Eu confesso que tenho grande dificuldade em enxergar a poesia moçambicana antes da independência de Moçambique como manifestação literária. E, portanto, digamos que estou mais propensa a uma ideia muito mais, como posso dizer, integrativa daquilo que seria a literatura em Moçambique, produzida em Moçambique e sobre Moçambique. Então, talvez nesse sentido, uma periodização um pouco mais fina, talvez. Um pouco mais... Que mostra um pouco mais como realmente é a literatura a primeira reivindicação de soberania e de independência que acontece em Moçambique. Aliás, naquela famosa Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, por exemplo. Então, nesse sentido, a utilização da noção de sistema literário do Cândido talvez não nos ajude muito, porque pode, inclusive, mostrar que aquilo que seria o começo, não é? Não quero usar a palavra origem, realmente, porque acho uma palavra bem complicada, mas o começo da literatura em Moçambique teria a ver mais com a coincidência disso com a nação moçambicana. Uma sugestão a um livro muito importante, muito velho, já muito antigo, que é o livro do Gilberto Matusse, A Invenção da Imagem de Moçambicanidade, em Miyakoto, Ungolane, Bacacosa e Craverinha, que acho que seria uma contribuição que podia lhe ajudar bastante, porque você, no fundo, ao falar de nacionalidade literária, também está falando da noção de moçambicanidade, não é? Moçambicanidade no sentido que o Gilberto Matusse atribui a esse termo, porque sabemos que depois também o termo vem mudando. e, por fim, eu quero fazer uma última só, um último comentário, não é? Um pouco a nível da provocação, Tiesli, você mostra muito bem como essa tensão de paradigmas ocidentais, africanos, embora eu insisto que precisamos de um vocabulário mais fino para trabalhar essas questões, mas mostra muito bem como isso intervém no tema da tua dissertação, a dissertação da medicina, etc. E quando é preciso me falar do conto, você me vai buscar o Edgar Allan Poe. Então, eu gostaria de entender melhor por que precisamos, ao trabalhar o Miyakoto, ir buscar o Edgar Allan Poe, ou talvez não teria sido mais produtivo, para o tipo de reflexão que você faz, ir buscar exatamente aquilo que é o conto em Moçambique. E eu me refiro à tradição do conto em Moçambique, onde o próprio Craverinha tem uma intervenção, o Carneiro Gonçalves, o João Dias, enfim, toda uma série de autores que escrevem antes do Luiz Bernardo Uana, por exemplo, não é? Enfim, é difícil a gente lidar com o gênero do conto no contexto moçambicano sem chamar ao palco o Luiz Bernardo Uana, não é? Enfim, então, eu entendo a questão do Edgar Allan Poe, não é? Obviamente, quando se fala de conto, etc., etc., mas talvez desafio nesse sentido a tentarmos procurar também aquelas que são as referências desse gênero, inclusive de língua portuguesa. O João Guimarães Rosa, por exemplo, a gente sabe, o próprio Luandino Vieira, a gente sabe que Minha Couto tem algumas referências, inclusive dentro da língua portuguesa, que são fundamentais. O João Guimarães Rosa de Tutameia, por exemplo, não é? Luandino Vieira de Inuanda, que são três contos que marcam a literatura de língua portuguesa, não só africana. Então, um pouco uma provocação, mas acredito que teria sido interessante, não é? Ir explorar um pouco mais esse tipo de cânone no que diz respeito ao conto, especialmente por se tratar do Minha Couto. Eu acho que já falei demais, inclusive. Tenho depois algumas sugestões bibliográficas, que, se você quiser, eu posso lhe encaminhar exatamente para aquilo que se tornará a sua dissertação, mas volto a repetir que tem muito do seu trabalho, eu acho um trabalho muito cuidadoso, muito bem feito. Portanto, eu parabenizo você, parabenizo o seu orientador, e sinta-se à vontade para comentar aquilo que você achar mais relevante, mais produtivo, para que isso seja uma troca de ideias e não um exame. É isso. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos mais uma vez aqui, Helena, a sua intervenção, as suas considerações, esse olhar também de quem tem distanciamento do texto para ver questões tão pertinentes. Se puder, depois, nos enviar alguns apontamentos, algumas considerações, seria ótimo para a versão final do trabalho, com certeza. Com certeza é uma contribuição sempre muito importante. Passamos agora, então, a palavra para o Tiesli, que tem um tempo aí para fazer algumas considerações. Por favor. Obrigado, professora Helena Brugione, pelas considerações importantes. Uma leitura atenta do texto. Obrigado por todos os apontamentos e pelas partes também que... elogiosas ao trabalho. Então, começando, então, sobre a provocação, não é? O texto do Allan Poe foi um texto que... acho que basilar na graduação, em letras, né? Quando a gente tem contato ali, na parte teórica, né? Quando a gente... Talvez... foi inconsciente, assim. Agora eu entendo, observando a sua crítica, a sua provocação, de que pode ser algo... talvez complicado de se trabalhar, porque a gente tem, como mencionado, uma produção sobre o conto em África, em Moçambique, os autores mencionados, não é? Foi por um deslize. Eu lembrei desse conto e lembrei desse texto do Allan Poe e que ele tem apontamentos importantes lá, né? No sentido também de uma primeira teorização sobre o conto, sobre a forma do conto enquanto gênero. E eu acabei usando ele porque era um texto que eu lembrava, enfim. Mas agora, num olhar mais crítico, depois da sua fala, de fato, é algo que eu preciso buscar mesmo, porque eu estou lidando com um autor africano, um autor moçambicano, né? Então, buscar talvez na própria fonte de espaço geográfico alguém que fale e que conheça, não é? Melhor dizendo, a sua... a forma do conto, não é? E todas as questões da realidade, tendo em vista que o conto em Moçambique, né? Anterior à escrita, né? É uma... Em África, tem a sua própria forma, né? Antes da forma escrita implementada no país ali, né? Então, foi por um deslize meu de não me atentar um pouco mais a essa questão, não é? E será importante, eu já menciono que os textos, as sugestões de bibliografia serão muito bem-vindas. E... só uma outra coisa, também sobre duas questões rápidas. A gente não... eu não consigo... não consegui ficar quieto, né? Depois que eu enviei a dissertação e reli algumas vezes e é aí que eu consegui enxergar que, de fato, cinco séculos de colonização é algo, né? Também problemático, né? E pode até ser contraditório porque eu mesmo, na dissertação, né? Eu apresento o fato da colonização em Moçambique, efetiva de Portugal a partir do século XIX, né? E século XX em diante. Então, é algo que eu tenho que, de fato, revisar. Eu já tinha até anotado aqui, mas... Então, só corrobora aí com o especialista comentando aqui, né? Puxando um pouco a orelha de que, de fato, isso é algo de ser revisado. E... só comentando, perguntando, qual que é o texto do Gilberto Matusci? O livro? É um livro bastante antigo que foi publicado já há uns anos em Maputo, não é? Que se intitula a construção da imagem de moçambicanidade em Minha Porto, Angulano e Batacosa e Craverino. Eu, inclusive, talvez se consiga passar uma versão ou algum capítulo, etc. É um texto bastante importante porque é realmente um dos primeiros que mobiliza essa questão da identidade nacional em termos literários como imagem de moçambicanidade, não é? Nessa tensão que existe entre o que vem de fora, não é? E o que seria nosso. Então, o Gilberto Matusci escolhe o Miyakoto exatamente para mostrar essa questão no momento em que o Miyakoto estava sendo bastante criticado, não é? Depois da publicação de Vozes Anoitecidas, toda a polêmica que houve sobre a legitimidade ou não de um camponês amaldiçoar a chuva. Enfim, todo mundo sabe dessa grande polêmica ocorrida, não é? Quando o Miyakoto começa a sua escrita. E, realmente, talvez seja interessante porque é um texto bastante marcante dentro da... Inclusive, pela escolha dos autores, não é? Miyakoto, Angolani Bacacossa e Craverinha. Interessante como genealogia, não é? Nessa ideia de construção de uma imagem de moçambicanidade. E, por último, um comentário rápido... A propósito, Chesley, eu tenho esse livro, é uma raridade isso aí no Brasil, mas você vai ter a oportunidade de ter o livro ainda em mão. Ok, obrigado. Fico feliz já por isso. E, ainda, voltando lá rapidamente nos contos, já que aproveitando, eu tive uma certa dificuldade em conseguir mais trabalhos que falassem sobre o conto, a forma do conto em Moçambique especificamente e em África, né? Eu uso um lá com certa demasia e, depois, nas fases de correção, eu tive que cortar alguns, mas também serão textos bem-vindos sobre a forma do conto em África, Moçambique, né? Abordando essa questão da oralidade. E, enfim, o texto do Michael Cain, eu percebo que, de fato, é uma ferrenha a postura dele ali, falando sobre a questão da felímo, não é? E, no trabalho, eu acho que eu encontrei algumas dificuldades, assim, em conseguir comunicar, dialogar com um autor, com outro. O Cain foi um dos... Me faltou mais base de outros escritores para dialogar com o Cain, né? Então, eu percebi isso nessas próximas, nessas outras leituras que eu fiz. Mas, enfim, isso vai ser corrigido com o envio das sugestões de textos. Eu acho que, no geral, é isso. São pontos que eu queria comentar, comentando também sobre a provocação. E acho que, no geral, é isso. É isso. Só uma parte, Eduardo, se me permite. Nada daquilo que eu assinei é uma correção obrigatória para a sua tese, viu? O que eu assinei são mais questões relacionadas com aquilo que será o futuro do seu trabalho. A gente sabe que, no mundo acadêmico, uma tese se transforma em muitas coisas, não é? Então, porque você já mobiliza uma bibliografia muito boa, viu? Então, não acho que sejam sugestões de correção. São mesmo sugestões de aprimoramento para você amanhã. Eu acho que seria muito bom que saísse um artigo desse trabalho, por exemplo, que você, nesse momento, aprimorasse as questões bibliográficas. Mas nada daquilo que eu disse é correção para a tese em si, para a boa conclusão. Mas muito obrigada pela sua resposta. Quero só te deixar mais uma dica sobre contos. Você tem razão, tem muita coisa em língua inglesa, em francês, não tem muitíssima coisa em português. Então, a bibliografia é preciso garimpar um pouquinho, não é? Inclusive, em outras línguas. Acaba de sair agora um livro bastante interessante que talvez possa servir, inclusive, sobre The Mozambican Modern Ghost Story, ou seja, sobre a história de fantasmas. Como é que se diz aqui em português do Brasil? Enfim, o gênero da ghost story, não é? E tem muito conto ali analisado. É o Peter Maurits que publicou esse livro, pela Peter Lang, em inglês, e tem uma bela panorâmica da literatura moçambicana, onde a maioria, não é? Tratando-se de ghost story, história de fantasmas. História de horror, alguma coisa, terror, assim. Gênero de terror. É. Então, talvez isso também seja uma boa... Porque tem ali um corpus de conto, não é? Maioritariamente são todos contos moçambicanos que podem também ajudar nessa questão. E o que tiver, eu depois te encaminho às referências dos textos com muito prazer. muito obrigado. Bom, então, estão satisfeitos, a Helena está satisfeita com as... Podemos, então, agradecendo mais uma vez as colocações, as sugestões, aquilo que uma dissertação de mestrado funciona também como coisas presentes e coisas futuras, dizendo machadianamente, há coisas presentes e há coisas futuras que podem sempre estarem envolvidas, não é? E ainda bem, tem que manter a chama da esperança também de futuro, não é? E passo a palavra agora, então, ao professor Rogério Canedo para fazer as suas considerações e depois o Tiesley responde. Obrigado, Divaldo, pelo convite, já começo agradecendo a você, ao Tiesley, eu sempre digo que o convite para uma banca é sempre um voto de confiança, porque a gente entra no texto e na pesquisa que vem sendo elaborada em conjunto entre pesquisador e seu orientador a longas datas há algum tempo e a gente de repente, como quem participa de uma banca, como quem vem estabelecer uma discussão, a gente acaba interferindo e a dinâmica é essa mesmo, mas ao ser chamado para interferência é sempre um voto de confiança, então, por isso, eu agradeço já esse convite de confiança. o cumprimento a Helena mais uma vez, é muito bom ouvi-la, é muito bom ouvir alguém que tenha a expertise da Helena em relação ao trato da matéria que o Tiesley trabalha na sua dissertação. E o Tiesley é, então, um desses elementos que a gente pode chamar de coisas futuras, o Tiesley foi meu orientando de trabalho de conclusão de curso da UFG, também foi um pesquisador de iniciação científica sobre orientação e naquela ocasião o Tiesley apresentou um trabalho de conclusão de curso e o Edvaldo foi muito gentil em fazer uma arruição desse trabalho, não é uma prerrogativa obrigatória para a TCC, o aluno poderia simplesmente entregar o TCC a partir de uma avaliação escrita de algum arguidor, o Edvaldo fez questão de fazer uma sessão pública de arguição naquela altura e naquele momento me parece que alguns projetos já foram sendo estabelecidos ali, por isso acho que naquele passado passado ou aquele passado se presentifica aqui como também coisas futuras eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa banca especialmente porque eu conheço o trabalho do Tiesley da base e gostei imensamente Tiesley de ler a sua dissertação a Helena já apontou aqui eu reforço as palavras que a Helena já colocou no âmbito da qualidade do seu texto da qualidade da pesquisa e é uma pesquisa substancial e robusta no âmbito de mestrado então parabéns a você parabéns ao Edvaldo que conduziu muito bem a tua pesquisa passado então isso eu quero te falar Tiesley que o que eu fiz foi alguns apontamentos que vão desde ordem estrutural do seu texto alguma coisa que precisa ser corrigida mas muito pouco realmente a escrita está muito clara está muito objetiva então uma coisa ou outra que eu vi que de repente passou no momento em que você fez a revisão final e eu fui marcando isso no texto original que você nos enviou eu tentei marcar tudo aquilo que eu pude ver de ordem sintática de algum problema de ordem semântica questões estruturais mesmo aquilo que eu marquei então vai pra você eu não vou pontualmente nessas coisas vou fazer aqui algumas sugestões pouquíssimas também ao seu texto aquilo que você poderia de repente pensar junto com o Edvaldo algum número de perguntas mas perguntas que são muito objetivas também que vão servir muito mais pra pra você clarear pra mim que fiz a leitura do seu texto algumas brechas que ficaram ali que de repente com a tua fala essas brechas possam ser melhores esclarecidas e de toda forma então a minha exposição aqui vou mandar toda ela pra você porque eu fiz em tópicos num documento gordo você recebe isso e aquilo que foi interessante você faz a correção ou faz o ajuste aquilo que não foi interessante pra agora ou pro futuro você protela e aquilo que não foi definitivamente interessante pra tua proposta de pesquisa você simplesmente ignora então assim coisas bastante gerais eu acho que como essa revisão que você precisa fazer em algum uso das vírgulas ou alguma ausência delas enfim coisas estruturais e tem um verbo que eu gostaria de chamar atenção que aparece muito na página 18 aparece na página 11 que é o estetizar ele aparece também no final mas no final da sua dissertação depois você dá uma olhada no modo como você está concebendo a expressão estetizar assim a princípio me parece que a maneira como você usa o verbo dá a entender que estetizar ou estetização você usa a expressão nesse modo a princípio seria isso o modo pelo qual ou com o qual a literatura lidar com a matéria com a matéria histórica com a matéria vida e traz isso em forma de texto em forma de literatura o que reverbera em arte como como espécie de sinônimo de plasmação da vida né me parece que você está usando assim mas como você usa várias vezes a expressão em momentos diferentes há momentos em que a utilização nessa acepção vai bem há outros que não né por exemplo eu marquei na página 11 e isso está no texto a gente não precisa ir lá agora ainda que a gente vá fazer esse exercício de ir ao texto eu quero ir com você algumas vezes ao seu texto mas aqui não é o caso mas na página 11 por exemplo você você parece você constrói uma ideia em que existe um tipo de arte estetizada e outra não estetizada e aquela estetizada seria aquela que apresenta vou citar você cisões tensões conflitos e trânsitos e trânsitos culturais você faz essa afirmação então logo você você com essa afirmação você aponta para a arte que não aquela arte que que por fazer uma afirmação assim né da obra do Miyakoto é estetizada porque é reverbera cisões tensões conflitos e trânsitos culturais de modo que com essa afirmação você está dizendo que toda a arte que não faz esse tipo de representação ou de reverberação não seria uma arte estética e isso pode encorrer um equívoco então é só mesmo o uso da expressão é é é bom você olhar acho que você usou ela na página 18 quatro vezes na página 11 algumas vezes também no final da dissertação você usou de novo e a maneira como ela aparece ela aparece confusa nesse sentido então e qual que é a minha sugestão nesse sentido é que não não é um problema mas defina o que qual é a acepção da expressão para você na sua dissertação definindo isso o que é estetização o que é arte estetizada o que é estetizar são formas como você usa a expressão o que é isso na sua dissertação e se for apenas como sinônimo de plasmação eu acho que você poderia inclusive rever o excesso do uso da expressão tá bom coisa simples veja que é uma questão estrutural eu queria também comentar a nota de rodapé da página 20 que é sobre a Frelimo eu também tenho aqui uma coisa a dizer eu acho que vale a pena a gente inclusive ir na nota de rodapé da página 20 porque ali é porque você ataca mesmo a Frelimo como tem de ser você aponta problemas da Frelimo como tem de ser seu texto faz isso e nesse sentido o teu texto em relação a crítica à Frelimo me parece muito de mão única e na nota de rodapé você faz um comentário sobre a Frelimo que a maneira como você construiu o comentário pode dar a entender um equívoco sobre o movimento ou sobre a atuação do movimento a gente pode ir lá na nota daqui a pouco mas antes de ir na nota tem isso né Tiesi apesar acho que você tem toda a razão na construção da crítica que você faz a Frelimo mas ela tem um papel também na construção da independência que é um papel importante mas o seu texto nem menciona isso então de repente tentar equilibrar essa crítica e de fato há problemas né e aí faltou dialetizar faltou dialetizar que é um espírito que está posto na sua dissertação só que faltou dialetizar então não estou aqui parafrasinha da Helena que também não estou aqui querendo que você ponha panos quentes sobre os problemas graves da Frelimo mas essa mão única que você assume no seu texto quando faz a crítica e sua dissertação circulará bem no meio acadêmico porque é uma uma dissertação muito bem escrita com uma pesquisa muito bem elaborada com robustez então é uma dissertação que será indicada que circulará mas se ela circula com essa mão única para aqueles menos avisados ou para os mais desavisados essa informação de mão única pode ser tomada como verdade absoluta então é bom dialetizar é isso na nota na nota de rodapé 20 aqui é uma questão de construção textual o equívoco no sentido de que quando você usa aqui na nota na nota de rodapé eu estou procurando aqui da página 20 você usa um desde então esse desde então junto da construção que está posta na nota de rodapé dá a entender que a Frelimo só assume o governo depois do acordo de paz você fala da Frelimo e aí você fala do acordo de paz e diz desde então o partido é o único que tem mantido seus estou parafraseando você você fala que desde então desde o acordo é esse o partido que tem feito seus presidentes naquele país então fica parecendo que a Frelimo só assume o governo depois do acordo de paz quando na verdade a gente sabe que não é uma questão de construção ali textual para não gerar esse tipo de confusão tá bom eu tenho uma sugestão também em relação a aqui também é muito muito simples muito básico e só se você concordar quando você faz o título do capítulo 2 você menciona o gênero no título ele menciona nomeadamente aparece conto e no 3 não aparece romance então para o leitor menos avisado você deixou muito claro qual é o gênero que você vai trabalhar nomeadamente no título do capítulo você deixou muito claro qual é a expressão conto análise nos contos tais no capítulo 3 o nome do capítulo não menciona o gênero gostei muito de todos os nomes e da criatividade que você teve para trazer o texto literário na formulação dos títulos mas tem essa e fica enfim de repente nomear de alguma maneira o gênero como você fez e criar esse certo paralelismo que isso ajuda o leitor aquele leitor de sumário que vai primeiro no sumário tentar entender o que você está fazendo isso talvez possa auxiliar coisa simples coisa básica tem uma outra sugestão que aparece na página 32 do seu texto eu ainda coloquei assim na minha anotação você vai ver que está escrito assim vamos conversar mas não é nada sério na página 32 eu acho que a gente pode ir lá eu acho que é uma ou duas linhas da 32 em que você diz assim deixa eu achar aqui a página 32 é no inicio do tópico 1.2 você escreve assim assim como a produção literária dos espaços africanos saídos da dominação colonial portuguesa a literatura em Moçambique é um fato recente com cerca de 100 anos de existência então você está trazendo o cenário da literatura recente moçambicana como mais ou menos 100 anos de existência e ao mesmo tempo você diz assim como a produção literária dos países africanos saídos da dominação colonial portuguesa ora então você colocou nesse grupo de quem tem a literatura por 100 anos todos os outros quatro países de literaturas africanas de língua portuguesa e há diferenças há diferenças de Angola que assim se for considerar alguma literatura como como os textos da um texto da Nazaré Fonseca e da Teresinha Taborda se for panorama das literaturas se for se considerar Angola isso é antes se for se considerar Cabo Verde isso é um pouco depois Guiné-Bissau e São Tomé ainda é muito depois então esses 100 anos estabelecidos aí esses mais ou menos 100 anos de Moçambique associado aos outros quatro países numa maneira de generalização também pode causar algum tipo de equívoco então é coisa que você pode resolver facilmente aí eu vou fazer assim vou fazer um conjunto talvez de quatro cinco perguntas que são muito objetivas mas só no sentido de clarear um pouco algumas coisas também do Tietchan lá na página 35 então deixa eu achar que é 35 você diz aqui na página 35 no parágrafo que começou na página anterior mas que segue aqui na 35 você diz aqui vale ressaltar como comentado na sessão anterior que a insistência da escrita no território africano não significa dizer que não havia manifestações artísticas antes da ação colonial no continente uma vez que hoje sabemos da existência secular de um pensamento crítico africano pautado no domínio da oratura e aí você traz a nossa colega na Mafalda Leite para cá aqui é só para você resolver um probleminha então você está reconhecendo que há uma literatura inclusive anterior a incisiva ocupação colonial o momento mais demarcado dessa ocupação mas aí você faz uma mistura aqui entre formas artísticas e pensamento crítico causou uma certa ambiguidade porque você está falando ao mesmo tempo de que há formas artísticas anteriores porque é possível observar isso pela existência secular de um pensamento crítico africano então o que é crítica o que é literatura o que existe então tão antigo tão secular você está falando aqui de crítica ou de arte ou de literatura então está uma confusão aí nesse parágrafo que você precisa resolver tá bom na verdade isso seria uma pergunta desconsidere porque era isso mesmo eu ia perguntar o que você está considerando aí como arte acho que aí é só uma questão de redação então você não precisa tomar isso aí como pergunta tá bom tem um na página 64 é só também uma sugestão na página 64 você fala do enfermeiro reformado e a gente sabe a gente que estuda literatura em língua portuguesa a gente sabe bem o que você quer dizer com o enfermeiro reformado mas um texto que vai circular também num país de língua portuguesa que é Brasil o reformado talvez precisaria de uma nota de rodapé não é a mesma coisa um sujeito reformado no Brasil é alguma coisa muito estranha é alguém que passou por uma reforma que parece que um carro que foi revisado alguma coisa exatamente é uma coisa inclusificação então a gente sabe que isso passou você nem percebeu isso mas um sujeito um enfermeiro reformado ali em Moçambique nos países africanos de língua portuguesa ou em Portugal é distinto de um entendimento de sujeito reformado no Brasil então faz uma nota de rodapé aí e explica o que é a reforma então pode ser um enfermeiro que fez uma cirurgia plástica eu fiquei pensando isso gente quem está entrando inicialmente num estudo da língua da literatura de língua portuguesa em África e ainda não tem essa o que ele vai tentar entender o que desse enfermeiro reformado né ainda é preciso colocar uma nota de rodapé aí alguma coisa nesse sentido tá é é eu quero assim tem uma pergunta na página 71 né tá tá localizado ali mas não precisa ir lá não é só uma pergunta que eu vou te fazer é é quer dizer né eu estava pensando é o você vem você falou da morte do cientista eu iria lá no texto mas não precisa ir lá no texto não mas quando da morte né do cientista é de repente essa morte eu queria te perguntar ah isso o cientista morre isso não é simbólico também né não é o curandeiro que morre né e não passou pelo seu texto pensar a morte do cientista no âmbito de alguma coisa que poderia também ser simbólica naquela sua argumentação é da disputa ou do diálogo entre a tradição é e e a ciência a ciência ocidental é de repente você tem um cientista que é assassinado né você tem alguém que que é do âmbito da ciência e é assassinado por alguém que é do âmbito da tradição então mas isso eu perguntei não passou pela sua ideia de pesquisa que isso pode ser simbólico também né alguma coisa bem simples né ali na página 82 então é pra gente são poucas coisas mas algumas coisas eu queria criar mesmo uma posição sua é lá na página 82 está no primeiro segundo segundo parágrafo é sobre o conto da Radeiro Eclipse né você diz assim por outro lado quando o justinho pede ajuda ao feiticeiro este o responde isso isso não posso vontade de mulher está acima dos meus poderes posso sim destinar castigo nos abusadores e aí você entra dizendo assim apesar da sua resposta apresentar certa caracterização sobre a figura feminina ela manifesta uma concepção propriamente africana de respeito aos desejos femininos de acordo com os preceitos tradicionais eu acho que aqui você generalizou de novo você cai numa generalização poderia ser bem assim esse respeito ao lugar da mulher mas as culturas e as tradições africanas são tão vastas e tão amplas que isso aqui generalizado assim não fica bem ignora a questão do patriarcalismo na África por exemplo então tem muita coisa uma generalização dessa acaba pagando muita coisa e uma generalização assim não condiz com a qualidade do seu preço são aqueles momentos que escapam que acabam passando eu queria te fazer talvez essa seja a mesma pergunta que eu queria fazer porque era uma pergunta de curiosidade eu queria eu queria saber de você se você sentiu algum desconforto ou dificuldade em trabalhar com o conto o mendigo o mendigo sexta-feira jogando no mundial sobre a mesma ótica de uma medicina tradicional versus uma medicina cientificizada não estou dizendo que esse conto não está bem bem arquitetado na análise do conjunto de contos você logra êxito mas eu tive oportunidade de reler alguns contos e ler outros que eu não conhecia quando eu fui lendo a sua dissertação e a impressão que eu tenho é que para além da questão que você já vinha tratando da tradição e da ciência ocidental da ciência moderna ainda que a tradição seja como a Helena colocou aqui mas aparece com muita força elementos de outra ordem ali como o rural o urbano o moderno e o arcaico essas coisas saltam os olhos né e aí essa é uma pergunta mesmo como você conseguiu lidar com esse conto no meio dos outros contos porque me parece também que 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 quando o personagem é principal o mendigo vai ao médico com aquela insistência com aquela com aquela frequência me parece de outra ordem assim a leitura que eu tenho daquele conto é de que essa ida ao médico insistentemente e diariamente ela tem a ver não necessariamente com a busca de um conselho de uma cura mas com a ausência de coisas que estão perdidas já num espaço urbano que é totalmente hostil para quem não tem nada a fila se torna família aqueles da fila se tornam família me parece que a problemática daquele conto não estou de modo algum descaracterizando a adequação desse conto junto aos outros mas ele destoa um pouquinho eu queria saber se você percebe isso e se foi difícil se causou algum desconforto ter que lidar com um conto que de alguma forma destoa e depois já para caminhar para o final eu tenho outras coisas aqui que eu anotei mas eu vou deixar para você ler porque são coisas que você consegue resolver autodidaticamente não preciso ficar falando delas aqui mas eu fiquei te observando durante o texto nos momentos em que você utilizava as expressões pós-coloniais eu fiquei observando eu falei assim vamos ver como é que o Tiesa está lidando com o uso da expressão mesmo da expressão pós-colonial que é uma expressão escorregadia se a gente não a localiza se a gente não dá o devido lugar para aquela concepção sobre a qual estamos lidando sobre a qual estamos falando e você veio muito cuidadosamente e eu fui pensando no Tiesa e foi sagaz nesse momento porque você veio muito cuidadosamente usando junto a expressão pós-colonial ou pós-coloniais você veio usando temporalidade pós-colonial espacialidade pós-colonial eu estava eu estava ali tentando achar uma brecha para fazer uma espécie de observação do uso dessa expressão e aí a pergunta é de fato no momento em que você usa a expressão junto de temporalidade pós-colonial está claro para você qual é a concepção que você está usando e a ideia de uma certa linearidade cronológica na acepção ou no uso desse termo essa é a pergunta e depois dizer que você desliza duas vezes já no finalzinho do trabalho porque aí você usa pós-colonial sem qualquer tipo de segurança ou seja no momento em que porque você vem cuidadosamente usando temporalidade pós-colonial espacialidade pós-colonial isso define o lugar de onde você está falando mas no finalzinho do seu texto você usa duas vezes a expressão pós-colonial sem determinar se aí você está no âmbito do conceito se você está no âmbito da temporalidade histórica você entende ou lá no finalzinho você vai ter que rever isso para não deixar escapar um cuidado que você vem tendo o texto inteiro ao usar a expressão pós-colonial então é é é nesse bom são essas coisas eu queria eu quero mais uma vez te agradecer Tiesa pelo convite com o Edvaldo dizer que foi assim muito gratificante ler o teu trabalho e pensar numa trajetória que começou lá na UFG e que está dando frutos e frutos de muita qualidade vou desejar aqui imensamente que esse seja mais um passo de outro passo que virá com o doutorado e enfim daí em diante e realmente me orgulha muito ver a qualidade do teu texto no lugar onde você chegou desde onde você saiu parabéns pelo teu trabalho e mais uma vez obrigado de volta pela oportunidade aí do diálogo muito obrigado aí Rogério mais uma vez por estar presente aqui nas bancas e interagindo de forma responsável e trazendo questões pertinentes para o aprimoramento do trabalho aqui do Tiesley e agora é a vez do Tiesley fazia as considerações dele professor Rogério obrigado pela pelos apontamentos pela leitura também bastante atenta do texto obrigado por tudo isso pelas considerações pelas perguntas que já respondo então já respondendo só só tirando a dúvida na pergunta sobre só me engano na página 82 que você mencionou o desconforto em relação ao texto ao conto ele é em que caráter que você pergunta em relação ao meu sentimento ao lendo o texto ou em relação ao tema ou outra questão em relação ao tema em relação ao fato de que escapa um pouco se você vem com os outros contos de repente você está diante de um conto que escapa um pouco porque ele aborda me parece que outros elementos e esses outros elementos são muito agudos nesse conto como a discussão urbana rural a discussão da margem do centro essas coisas estão ali gritantes gritantes e assim e aí tem a cena do personagem com o médico claro e aí você vai fazer uma análise com esse recorte é de todos os contos me parece aquele que além do tema vai muito vai para outros caminhos e eu queria saber como é que você teve que lidar com isso e se isso foi um incômodo para você ou se de fato é um problema de leitura ou uma questão de leitura minha enfim o conto de fato o seu o seu olhar sobre o conto está correto eu também tive esse eu entendi desconforto agora acredito ele de fato sai um pouco da curva em relação a temática dos demais contos e isso eu enxerguei mas eu mesmo assim continuei com a ideia de trabalhar com esse conto porque ele é um conto que pensando ali na estrutura da corporificação de contos para o segundo capítulo achei que interessante trabalhar com mais um conto tendo ali cinco textos para trabalhar mas de fato ele passa um pouco em relação a essas questões do rural e urbano um texto já ambientado em contexto urbano se não urbano periférico ali em contexto de uma cidade mas e o personagem o mendigo sexta-feira né ele você comentou isso ele de fato não tem uma doença como talvez todos os demais todos os demais personagens dos outros contos uma doença ou algo relacionado não é a doença dele não é uma doença né a questão é para além da da doença o que ele está procurando ali eu enxergo é alguém para ouvi-lo o único contato que ele tem com alguém em sua posição de marginalizado é com o médico com o médico lá do hospital né que ele vai se tratar ou ser ouvido né melhor dizendo então eu continuei com a ideia de trabalhar com esse conto por essa questão de citar também no trabalho que às vezes a busca pelo Moçambi desses personagens para a resolução de suas doenças vai além da da doença em si de enfermidades e e demais questões mas para abordar essa questão de de que do ouvir também ser como a medida desses indivíduos que estão marginalizados estão à margem das sociedades o falar e ter alguém para ouvi-los funciona ao meu ver como uma também uma medida que paliativa talvez não sei se é o melhor termo mas paliativa das dores que esses personagens sentem então de fato não é uma enfermidade eu posso também pensando aqui na página 88 você caminha para uma defesa interessante aí também tem uma discussão que é a ausência a ausência aí assim nesse caso nesse embate tradição e ciência ocidental nesse embate me parece que vence a ciência pela ausência da tradição e a consequência disso todo conto vai vai apresentar a própria consequência psicológica e emocional do mendigo enfim eu acho que está aí pela ausência também a marca a marca está pela ausência você falando comigo agora parece que fica mais claro é o conto o espaço desse dessa narrativa ela é figurada justamente como um ambiente que não existe a presença do médico né do curandeiro melhor dizendo do médico tradicional não é lembrando que o o termo curandeiro é usado ali pela pelo estrangeiro né pelo europeu para caracterizar que aquilo é diferente do médico né do que para o europeu é o seu conhecimento legítimo né medicinal científico e tal mas a ausência do médico curandeiro no espaço dessa narrativa do médico tradicional ou curandeiro é justamente evidencia um desequilíbrio do espaço tradicional e esse desequilíbrio é justamente patenteado pela marginalidade desse indivíduo que é do personagem principal do sexta-feira que é caracterizado como alguém que que é um velho lá é um salvo engano que em um determinado em um outro ambiente espaço tradicional talvez teria uma abordagem ele seria tratado de uma maneira diferente né se fosse a buscar ajuda do médico do médico né tradicional então a representação do espaço desse personagem no espaço dessa narrativa evidencia o desequilíbrio né de todo um progresso é em um contexto urbano da cidade que não valoriza né as suas aqueles indivíduos que possam ter uma um conhecimento sobre a própria sobre sua própria realidade africana sangue a ausência do curandeiro ela evidencia esse esse desequilíbrio no espaço do do conto então desculpa a minha insistência em relação a isso mas talvez para deixar uma situação mais clara a partir desse argumento que você está dando é não tentar naquela sua análise aproximar o médico tradicional que é o que tem ali não tem não tem nada além dele não aproximar ele do do curandeiro no sentido de dizer que a busca do mendigo a esse médico é em função de não ter o curandeiro eu acho que tem que ficar demarcado que não há o curandeiro e o médico é o médico ele não vai se aproximar da figura do curandeiro e é por não se aproximar da figura do curandeiro que a ausência do curandeiro se torna tão relevante naquele conto né há um momento em que você aponta para esse sentido de que o médico está ali e não estando o curandeiro o mendigo busca tentar pelo menos textualmente dar condições para que o leitor não não chegue a interpretar que esse médico se aproxima do curandeiro por isso sim porque ele não vai se aproximar por isso é demarcar mesmo que é médico e está posto e por isso a ausência do curandeiro está bastante demarcada né eu acho que é isso sobre esse ponto ficou claro consegui ok é tentar me encontrar aqui nas nos questionamentos que você apontou aqueles que você achar relevante tem um da página 71 você comentou sobre o cientista que morre e não é o curandeiro né não é é outro ponto né não na verdade é isso assim no final ficou não sei se ficou como uma pergunta você não passa pela por uma discussão mesmo que breve ou por uma menção do fato de que ali narrativamente está posto que ele é assassinado né isso não seria simbólico ah sim de fato é simbólico foi não agora sim por isso que é importante a leitura crítica do seu trabalho né que a gente do de dissertação vai ser um dos trabalhos de teses tal que a gente não enxerga algumas coisas né mas agora sim claramente é uma é simbólico sim né o se eu não me engano é o Adeus da Sombra não é o é o Júlio é a Nãozinha de Jesus né que seria que é a curandeira do personagem do do conto da narrativa e o Julinho Casalberto é o assassino do do protagonista que salvo engano ele não tem nome ele não é nomeado acho que ele é um biólogo né um pesquisador isso é e e de fato é é algo que eu preciso pensar para estruturar isso em forma textual mas é é simbólico sim é eu preciso só estruturar isso agora textualmente para ficar claro lá no no texto é só uma sugestão mas sim agora considerando isso é simbólico mesmo é deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui é relevante para comentar assim aquela das formas artísticas pensamentos artísticos é o que eu tenho que melhorar e sobre o conceito né do pós-colonial certo eu acredito eu li bastante textos né alguns deles eu não cheguei a utilizar e acredito que pura e fiz bastantes fechamentos né também não usei todos eles e acredito que o conceito de pós-colonial a minha posição que eu coloco lá acabou ficando bem delimitado a partir da bibliografia que eu utilizei né e dos demais textos que eu li mas não achei relevante citá-los eu vou dar uma olhada nas suas correções nas suas apontamentos sobre onde deslizo lá no final talvez foi esse deslize foi por um cansaço ali de reto final que talvez é natural também mas eu vou dar uma olhada e estruturar isso também são esses pontos pelo que eu estou conseguindo enxergar aqui do que eu consegui escrever então um sopinho aqui de letra mas de letras mas se tiver algum ponto importante que você queira que eu comente também não a questão do da concepção que é pós-colonial você vem cuidando bem disso ao longo do texto né é que a a expressão em si se ela não estiver bem localizada ela ela pode escorregar para lugares perigosos né então você vem localizando bem a sua na sua dissertação e eu fiquei bem atento a isso e quando você usava pós-colonial eu pensava olha ele conseguiu de novo localizar que bom lá no final você deixa o termo sopo e ele fica ele fica perigoso lá no final é só é só uma questão de de filiação ali no final como você veio fazendo nos textos anteriores tá eu já mas está ótimo ok só um último comentário eu já previa como é normal também que questionamentos na na defesa viriam sobre alguns algumas categorias né algumas menções alguns temas alguns termos e enfim mas acabou ficando claro lá o pós-colonial então claro obrigado novamente professor obrigado Tiesi obrigado mais uma vez ao Rogério já sim nos encaminhamos para a reta final agora é a hora eu vou fazer meus comentários depois que a gente fizer a nossa as nossas considerações enquanto banca né e eu na verdade agora eu peço a ajuda do Ricardo Abrantes que é do SEAD ele vai nos teletransportar obrigado Gabriel valeu Alan essa semana eu chego aí obrigado Tainara obrigado Ayara obrigado obrigado pela presença é isso Gabriel aparece aí embeleze essa tela para a gente depois eu vou querer saber o que a dona Sueli achou também Renara eu estou em grande proporção então o Gabriel depois eu vou te agradecer pessoalmente tá mas já que é público aqui também fica agradecimento público pelo grande apoio que você me deu nessa reta final viu cara foi de fundamental mas aqui já é um agradecimento público bom acho que sim né que a a defesa é pública não é até onde eu sei mas já fica aí tá registrado gravado obrigado aí por todo apoio nessa reta final você não era alérgico tô brincando eu sei que você não é alérgico é a Tayara que é né bom eu acho abacaxi ó rápido estamos todos estão me vindo sim teletransporte com teletransportados com sucesso com sucesso ida e volta ida e volta vamos então aos momentos finais aqui da sessão de defesa e dissertação de mestrado do Tiesley Toledo do Nascimento já de imediato quero dizer ao Tiesley então que tá aprovado o trabalho a banca aprovou o seu trabalho já vou dar os parabéns aqui a você pela realização do trabalho e preciso fazer algumas considerações as pessoas que estão aqui também já estão dando os parabéns para o Tiesley né esses milagres da internet tem coisas interessantes né por exemplo o Rogério tá em Buenos Aires eu tô em Brasília o Tiesley tá em Goiânia a Helena tá em Campinas então estamos aí circulando pela pelo Cone Sul bom o que eu quero dizer aqui em relação exatamente ao trabalho do Tiesley que ele aconteceu em uma circunstância absolutamente devastadora e absolutamente complexa né que é a pandemia né não é não não se deve esquecer esse contexto né foram dois anos e meio ele entrou no mestrado efetivamente formalmente em março de 2020 começou a pandemia né e aí tem um detalhe que pra mim é super estranho e curioso é que eu não conheço pessoalmente o Tiesley pra não dizer que eu não conheço pessoalmente o Tiesley eu encontrei eu encontrei com ele não eu o vi pessoalmente não sei o que aconteceu com a minha câmera aqui mas deixa pra lá congelou aqui eu conheço eu estive com o Tiesley pessoalmente na entrevista no dia em 2019 na entrevista do mestrado por por uma questão de de alguns minutos vou fechar a câmera pra vocês não ficarem olhando a minha cara desse jeito aí que tá estranho tá congelado é vamos ver se eu abro de novo a câmera se eu consigo abrir aí melhorou então é isso olha foi é um desafio foi um desafio e o que eu quero na verdade ressaltar mesmo é a coragem e a capacidade e a altivez e a autonomia do Tiesley pra levar adiante o mestrado no sentido da de mandar textos e a pessoa enfrentar e fazer as leituras e fazer os fechamentos e produzir e dar retorno como se diz hoje entregar no português do Brasil a gente tá usando muito isso fulano entrega é o Tiesley entregou né é entregou entregou uma dissertação entregou um trabalho que dentro do contexto dos estudos literários africanos pode ser alguma coisa bem interessante no âmbito dos estudos literários africanos no Brasil e como vai ficar no repositório pode ser no repositório de tese dissertação da UNB pode ser pode vir a ser muito muito acessado né então quero ressaltar de fato essa essa condição adversa né e e ao mesmo tempo a as condições adversas de realização desse trabalho e por outro lado o enfrentamento e a e a capacidade de realização e de finalização do trabalho é em dois anos e meio nesse sentido o Chesley está realmente de parabéns pelo pelo que ele conseguiu entregar nesses dois anos e meio e uma coisa que nós não fizemos lá na na sessão privada que é o o Ricardo aqui pergunta perguntou aqui no chat se vocês se Rogério e Helena autorizam que isso se torne uma sessão pública no site do SEAD sim autorizo ok então tem problema ok então porque aí pode ser acessado pelo público enfim por pessoas que entram na página do SEAD e podem assistir essa sessão de defesa né então acho que definitivamente indo para o final quero de novo agradecer a presença aqui da professora Helena Brugione da Unicamp o professor Rogério Max Canedo Silva da UFG por mais uma vez a parceria vou também noticiar aqui que nós temos um livro que está saindo aí né nos próximos meses um livro que pode se tornar importante também no âmbito dos estudos literários africanos no Brasil que é um um livro sobre o romance africano e não só o romance africano nem língua portuguesa mas em outras línguas também um bom apanhado de estudos sobre o romance africano então vem aí também uma produção uma parceria que promete ser um uma produção bibliográfica interessante para a área de estudos literários africanos no Brasil e não só porque de fato pode interessar também em outras paragens vamos dizer assim né e finalmente dá os mais uma vez os parabéns para o Tiesler e dizer que o caminho está aberto aí que há muitas possibilidades o diante das circunstâncias brasileiras a gente também abre na marra os horizontes né mas é nesse sentido se quiser falar alguma coisa ainda temos nem deixei ninguém falar nada não é só eu que falei até agora é sim vou tentar ser sucinto professor agradeço imensamente pelas palavras foi um período complicado difícil né enfim para todos nós mas as nossas dificuldades aqui não se comparam com aquelas pessoas que foram mais atingidas né por esse período complicado enfim nefasto também da nossa história brasileira tendo em vista o que ocorreu e o que ainda ocorre né mas a gente tem esperança de novos horizontes aí também né eu quero enfim tentando ser sucinto aqui me concentrar foi foi difícil de fato mas eu consegui entregar foi um momento eu as minhas produções acadêmicas de textos enfim não só textos mas atividades acadêmicas no geral foram uma grande parte delas feitas em na biblioteca em bibliotecas né na UFG tanto na na BC quanto na da da do universitário foram espaços que eu utilizei é usando a expressão né eu estava conversando aqui com Gabriel que está acompanhando a gente talvez se eu fui contra pessoa não me lembro bem ser um rato de biblioteca mesmo de ficar né tanto em Goiânia quanto quando eu estava aqui né na graduação e até na preparação para o mestrado de preparação para o projeto ficar o dia todo na biblioteca é mais porque é um ambiente que me agrada também né pelo né por tudo aquele enfim todo aquele contexto né de pessoas ali estudando né e etc e foi um período especificamente difícil porque a pandemia né veio em a BCE estava fechada né como todas a biblioteca central da de Brasília estava fechada só ao final do ano passado salvo engano que ela abriu foi paulatinamente né com suas etapas de abertura ainda tem isso pensa na imensa dificuldade com bibliotecas fechadas é enfim imensos obstáculos né que a gente tem que relembrar nesses momentos para não esquecer também é porque de repente você fica sem acesso a bibliografia e sem acesso a espaço mesmo sem espaço para trabalhar para estudar exatamente e o que corrobora um pouco é eu consegui assistência né na estudantil na UNB é sou morador da da CEL da pós-graduação então então tem essa questão também que não há uma estrutura né lá e também não foi projetada para isso né ninguém imaginaria que vinha uma pandemia né a altura da construção do espaço do prédio da da casa do estudante da pós-graduação é e foi um momento de dificuldade também porque né escrever leituras que exigem grande concentração foi um momento muito difícil mas tentando fazer um resumo de tudo isso como foi esses últimos dois anos dois anos e pouquinho é ah antes disso só comentar a gente chegou a se conhecer professor Edivaldo pessoalmente no curso do professor acho que Miguel Veda no literatura e marx literatura mas foi algo ali foi muito rápido eu não me lembro eu me lembro do dia da entrevista nossa como é que são as coisas sim mas foi algo bem pontual tudo muito rápido né assim nada sim sim exatamente foi aquele único contato pessoalmente e depois disso aconteceu né esse eu nem lembrava eu lembrava da entrevista do mestrado olha como mas é mas enfim acho que para não me delongar acho que posso ir para mim quero agradecer algumas pessoas aqui né instituições também como eu comentei que foram importantes estiveram comigo nesses últimos anos e foram importantes e fundamentais para que eu conseguisse de fato chegar a este ponto né eu quero agradecer em primeiro lugar a Universidade de Brasília pela assistência estudantil sem a qual eu provavelmente eu não me vejo chegando a este ponto né de término do mestrado né não terminou aqui eu tenho uma próxima fase mas enfim e ressaltando a importância da assistência estudantil nas universidades públicas brasileiras e que é um algo que tem que ter também nas pós-graduações não é quero agradecer a CAPS também pela concessão da bolsa de mestrado novamente a banca pela leitura atenta do trabalho e por suas contribuições professora Helena professor Rogério muito obrigado é claro agradecer também ao Edivaldo Bergman pela orientação pelo rigor pelo cuidado o rigor a gente vai entendendo que ele é necessário é por circunstâncias acadêmicas né e enfim agradecer de uma maneira geral por todo o cuidado é e também pedir desculpas também por possíveis atrasos aí com o calendário e outras possíveis questões outras possíveis falhas agradecer ao professor Rogério Canedo que lá ao final da graduação quando eu comentei que tinha uma vontade de um desejo de mas eu ainda estava na dúvida um desejo de seguir na pós-graduação com a pesquisa me incentivou a cursar o mestrado aqui na no pós-lite né eu estou em Goiânia mas no pós-lite na UNB seu seu incentivo hoje é de frutos professor obrigado um agradecimento especial a dona Sueli que foi quem me emprestou um espaço para estudo enquanto todas as bibliotecas estavam fechadas muito obrigado a ela por ter me recebido tão curiosamente esse período inicial de trabalho o capítulo um foi onde eu uma parte eu escrevi ele aqui nesse mesmo espaço aqui então dona Sueli que está assistindo aí muito obrigado agradecer também a Tainara Tainara Carolina que apesar da distância sempre teve do meu lado nesses anos de mestrado foi ao quem eu busquei colo nos momentos mais difíceis Tainara muito obrigado quero agradecer ao Gabriel pela pela amizade pelo apoio que foi fundamental nessa reta final muito obrigado logo estou chegando aí na colina para comemorar com vocês e agradecer também aos amigos de colina que que também devem estar assistindo e ainda talvez a amizade de vocês foi muito importante nesse período pandêmico e de escrita enfim um abraço a todos vocês acho que logo logo a gente deve essa semana enfim nos próximos semanas a gente se reúne e dá uma pedalada lá no eixão no dia de domingo enfim espero não ter esquecido de ninguém acho que no geral é isso sou muito grato a esses últimos anos anos de pesquisa apesar das circunstâncias todas adversas enfim sou grato por tudo por esses últimos anos que dei de luta e obrigado a todos é isso aí vamos deixar um horizonte aberto aí de que coisas boas ainda podem vir podem frutificar por hora então encerramos por aqui eu acho que eu tinha mais alguma coisa uma coisa que eu não que eu gostaria de deixar público aqui é que o Chesley tem um tempo para finalizar a dissertação mais uns 30 dias para todo o processo burocrático para chegar ao diploma efetivamente e certamente as sugestões serão acatadas as sugestões da banca aquilo que vocês puderem mandar para mim eu encaminho para ele e a gente vai tentar incorporar tudo que for possível para um aperfeiçoamento do trabalho inclusive tendo em vista reforço tendo em vista o recorte analítico da dissertação do Chesley que pode interessar no âmbito dos estudos literários africanos no Brasil bom acho que é isso também gostaria de é o momento dos agradecimentos estamos delongando bastante aqui mas não posso deixar de não posso esquecer de agradecer o trabalho eficiente a qualidade do trabalho realizado pelo CEAD ONB na pessoa do Ricardo Abrantes aqui para garantir segurança e qualidade na sessão online na sessão remota de defesa de dissertação de tese que eu sempre solicito esse serviço da universidade e é sempre de altíssima qualidade agradeço muito ao CEAD na pessoa do Ricardo Abrantes que está conosco aqui então é isso vamos encerrar aqui muito obrigado a presença de todos tenham todos uma boa final de tarde uma boa noite que as nuvens se abram o horizonte o sol apareça e o Brasil seja outro proximamente será obrigada parabéns valeu professor obrigado até mais a todos pessoal abraço tchau 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 Obrigado.